Conhecer pessoas é uma coisa tão boa, mas tão importante, que ele pode ser um motivo muito, muito grande para você aprender uma língua. Eu lembro que quando eu comecei a aprender francês lá atrás, eu confesso que eu achava meio chato, eu gostava mais de alemão, eu estudava alemão também. E eu pensava, velho, eu nunca vou falar francês direito. Isso agora é meio chato. Eu não queria falar francês. Mas daí, chega lá na UFPB, onde eu estudava línguas estrangeiras aplicadas a negociações internacionais, uma galera da França. Eu comecei a conhecer aquele povo. Eu gostei do pessoal, a gente se deu bem. E eu via que ali existia um mundo que era totalmente diferente do meu. Pessoas com uma outra cabeça, trazendo novas... Eu me sentia mergulhado numa outra realidade. E eu via que aquele povo era um poço de conhecimento. Coisa que eu gostava e tinha muita coisa em comum também. E a gente ia conversando, conversando. Eu me encantei pela língua francesa de repente. Mas por que será? Porque eu criei conexão com a França através do povo francês. Eu criei conexão com a língua francesa através do povo francês. Porque eu gostei tanto daquele povo que no final eu falei, pô, eu quero falar francês. Pra falar com os meus amigos em francês. Pra usar aquilo que eu tô aprendendo. Pra um dia talvez chegar lá na França e ser livre. Igual você vai ser livre aí com o inglês. Eu quero ir pra lá usar o meu francês. Você tá entendendo? Isso é maravilhoso. Conhecer gente te traz. Uma nova roupagem assim pra aquela ideia que você tem do idioma, do país. Isso te aproxima. E você cria de fato uma conexão. Você diz, não, a partir de hoje eu quero aprender aquela língua.